Eu sou a mesma Está bem, os meus olhos pintei Mas sei, não faz mal porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma, eu sou a mesma Eu sou a mesma Eu sei, gosto de passear E ver o sol e o luar Mas haverá quem possa criticar Se eu sou assim, gosto de sonhar Já sei, os cabelos cortei Está bem, os meus olhos pintei Mas sei, não faz mal porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma Eu sei, gosto de passear E ver o sol e o luar Mas haverá quem possa criticar Se eu sou assim, gosto de sonhar Já sei, os cabelos cortei Está bem, os meus olhos pintei Mas sei, não faz mal porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma 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 Obrigado.